Piscando, tá gravando o cu do Rodrigo, vamo lá galera Já tô no suíte Opa Tem 50 negros me perseguindo, cê é louco Pera aí, cheguei agora Beleza galera, ó, pera aí, tem suíte aqui Então pera aí um pouquinho, tá faltando o que? Vamo galera Tô no suíte aqui no meio do monte de bicho Caralho Tô no suíte aqui, se bora Tá, eu vou tentar quebrar Beleza, vou quebrar, vou quebrar, quebrei, é nossa É nossa, é nossa Beleza, é só defender agora Ah, esse gêmeo com esse protocolo aqui Rapaz, esse aqui é o pé de pano bravo Mano, do céu, eu precisava sabe do que, mano De matar os móveis Pra fazer ponta Caralho Matei o DL aqui Matei, matei, matei Ô, quando tiver Kpt, é pronto E me avisa, tá Galera, eu vou esconder O bichinho aqui, beleza? Beleza Quando a Kpt estiver pronta, Goku, avisa aí Sim, tão aqui já Então tô indo Tô indo pegar aí Beleza, cheguei Tá só olhando, eu queria meu SM Você pode Bom, tô aqui, ó Você pode dar Kpt em dois por vez Se você tiver que conseguir Sim, vou tentar aqui Eu tô malandro dessa vez, mano Eu puxei os bichos tudo O suído onde eu tava E congelei o cara Que tá do meu lado Pode Beleza, pode quicar Beleza, já veio Que coisa, não é isso Deixa eu ver um aparelho aqui Não tem o dedo e com a tela Fica assim, cara Ai, ai, ai E agora, senhoras e senhores Como é que tá nosso mapinha aí Estamos safe ainda, galera Isso é louco Olha onde eu parei esse DL Isso aqui é um Uber Do melhor que há Já, a hora que eles pediam apoio Nós damos um rush lá Pra ajudar os Kiles Só que vamos ter que ser esperto, cara Vamos ter que deixar alguém aqui Passou seco Tá na frente aqui Em cima, em cima Pera aí, tô chegando aí Eita, porra Cheguei aqui Pera aí, cadê o cara Onde que ele tá, galera Mais ou menos Pode relar aí, pode relar aí Cadê ele? Tá no switch, tá no switch, mate Tá, já mataram Já Morreu Era uma summoner, pô Tava de Pink Panda Ring? Não, passou aqui Era um PK Mas era um PK noob Ah Mano, eu tenho que fazer Pelo menos 100 pontos hoje, cara Pra mim evoluir minha gente Pra Max, cara Ah, vai dar, mano Tem muito cara Que é recém-chegado De speed, né Matei dois players, eu acho Ô, galera Vamos pegar de volta aí Tá um SM aqui Tá matado Ei, ei, ei Não estamos com o mapa não, galera O mapa sumiu Ah, não, não, não Tá aqui, tá aqui Ô, que susto Ó, quando eu tô O pessoal tá descendo aqui Quando eu tô atualizando E fechando Ele tá Às vezes ele tá sumindo Beleza, tô chegando aqui Peraí, tô batendo mil nela ali Mas ela correu pra longe No meu range Ela tá congelada Morreu, morreu Mataram Nossa, mataram rápido, hein Mas era forte Pelo jeito Ó, tem dois DC Um BK e uma Slayer Por onde que eles estão passando? 130, 52 Mais Slayer Aqui, eu matei essas Slayer duas vezes já Acho Se for aí mesmo Ô, Goku Como é que tá A nossa PTI Tá de boa? Dá pra ir aí? Tá Da linha Da Fordismo É bom nós mudar pra linha Da Toyota agora Toyota é referência mundial Cadê, cadê? Ah, o SM? É, o SM Peraí, ele teleportou Desgraçadinho Matar ele parado Que vem Matei Hitkill Matei Matei Imagina Cadê, 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 cadê Tá Peraí Tem uma Summon Ah não É a Bruxa Nossa Ah, cara Você tem que deixar pra mim Eu sou guloso Quero pontos Quero pontos Tá bom Por enquanto Os caras não pediram Carrega aí Bem divertido Até a Metasplot aparecer É Olha que ela aparecer Olha em cima aqui SEMI Tô indo aí Tô dando umas voltas Deixa eu pegar uns caras aqui Estou indo bem No alto Maravilha Tá com a gelada Ah O SM me deu Hitkill aqui Pode ser abadido É Vem aqui, Titã Não quer buque não, cara Ó, é SEMI Nossa, ele não para, velho Olha, cara Eu nunca matei tanta gente Nenhum Ó, mataram o site de cima Cadê, mano Tô aqui Não vi nada Ah, acho que é ela É ela É ela Impossível matar Ó, mas hoje Tá muito mais diferente, cara Dá pra ver ela chegar, pelo menos Nossa Não, não tá Ela não tá nem batendo em mim, velho Eu nem vi a cor Tá, hoje tá Não, hoje tá Ó Mano, é só os caras analisarem, velho Os vídeos Do passado pra como que tá hoje Mano Agora eu morri Agora eu morri Mano, ó Consegui teleportar Um monte Bati nela um monte, velho Ah, morri Ô, Goku O que aconteceu, Goku? Chegou todo mundo aí De uma vez só Ah, porra, velho Só deu um hit O Dele tá lá, ó Dele, Maim Se esconde, hein Que tá uma galera aí Tem uns vários deles aí Vamos lá, Goku Foi EBK ASM Rapaz, eu tirei até a asa Pra ninguém me ver É bom mesmo Quando bugar, Goku Se eu não conseguir dar buff de Elf Pede pra andar Entendeu? Ela tá no mapa aí, ó Ela tá no mapa Mano, é muita defesa, cara Eu tô tirando 700 dela Cara do céu, mano É impossível Goku, você não... Você não tá conseguindo dar buff? Vou vir atrás de você aqui, ó Rapaz, me achou Me achou Me droga Cara, ela só me dá um, mano No moral, não sei como não Cara, ela dá hit e kill Nem aparece o hit E ele ficou um tempão parado Tomara que ele não esteja Ativando o hack Naquele tempo que ele ficou parado Vamos lá, galera Eles vão pegar nosso mapa, velho Cara, tá bugando, velho Nosso mapa tá sumindo Pra mim, não tá aparecendo Ô, Goku, você não consegue... Tá bom, vou voazar fora Cadê tu, cara? Não, já vou... Não, já vou... Não, já vou... Então eles... Pô, tá estranho Vamos lá, galera Vamos tentar pegar Vamos tentar pegar Porque pra mim tava Agora não tá mais Calma aí Calma aí Calma aí Não tem pra ficar sossegado Já matei aqui todo mundo Pronto Pega aí, galera Pega a suíte aí, ó Hellcat, pega o suíte Unit, pega o suíte também Vamos lá Vamos lá, isso Falta mais um, galera Falta um player aqui Cadê? Tá, o Hellcat pegou Aqui, ó Pega ali, ó Pega ali, ó Yoda Pega ali, pega ali Strike, pega aí Vai lá, vai lá Cadê o Hellcat? Pegou aqui, Hellcat? Pronto, só pegar Beleza É nosso, é nosso Peguei, peguei, peguei Fechou, galera É nosso É isso Boa Vamos tentar cuidar agora Vamos tentar focar Todo mundo nesse suíte Que tem o Hellcat aqui, ó Opa, tem inimigo aqui Vamos matar Essa Slayer morre pra caralho, velho Vem toda hora Ô, Goku Você tá conseguindo dar os buffs de Elfa certinho E a hora que você tiver de boa Pega ele aí Vai matar Vai matar Se você tiver de boa Agora eu tô ali Você me avisa Que daí eu dou um teleporte aí, tá bom? Tá Vou achar um tanto pra ficar aqui, ó Ih, me botaram pra dormir Matou Vixi, a Maria dá até medo Matou Matou, matou eu Matou eu Não sei se era ela Foi muito rápido, cara Nossa Que merda Morrer, velho Tô aqui, Goku Pode me quicar, velho Olha lá, paralisei ela Boa Beleza Pode quicar Ah, faltou status Ah, ainda nada Dá status pra mim Tô aqui, ó Ah, tá Perdão Pode quicar Desculpa Nossa, cara Nossa, cara Eu vi lá em cima Eu acho que eles tão com uma ideia De querer pegar os dois maps Esses pilantrinhas aí, velho Querendo humilhar nós aí Aí tá de sacanagem, né Ó, tô indo tudo pra Alkimara agora Vai galera, bora usar Matei um MG aqui Tô chegando, tô chegando Deve tá ali querendo pegar a parada Esse safado O SM vai passar pela ponte da esquerda agora Acabou de me matar Tô aqui Tô no teleporte com ele Tem dois, tá Nossa, cara O cara tá me atacando Muito rápido Rapaz, tá engraçado O povo passando aqui Eu resumo Ah, velho O cara me deu slip Se vocês virem Eu tô gravando isso Puta Mano O cara me deu slip Nem sei como, velho Eu nem tava na tela dele Pra ele me dar slip Galera, não sai da PT, velho Pelo amor de Deus, cara Pede pros caras Dar uma caminhada Ou você vai ter que dar Uma andadinha, United Você tá muito Perto da parede Matei uma summoner forte ali, tá Corre, corre, corre Os caras estão no assunto Se ele der Tem 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 Cuidado, galera Tá aqui o SM Laurinha, tenta dar slip nele Vai morrer Tá Tá Eu vou ficar aqui atrapalhando eles Não vou conseguir pegar o switch Mas é muito rápido, mano Eita, tá subindo dois, velho Tenta dar slip no SM, galera Tenta dar slip no SM Vocês viram o SM Vocês que são summoner Dá slip nele Ah, não É O hack, filha da puta Lá do caralho Tá aqui já Vamos pegar o mapa, velho Vamos pegar o mapa Tomar a galera lá Mano, eu vou upar, velho Nem que eu fique sem ir no arca por um tempo Porque, cara Sem level não adianta, velho A hora que eu chegar aqui Eu quero fazer a miséria Vamos cuidar da PT, Goku Cara Se você pudesse me dar pelo menos A IBK tava ótimo Tá Pode quitar Ah, pegaram o mapa, velho Pegaram o mapa, filha da puta Tudo caralho Ah, mano Eu tô de cara, tá ligado Mano, tá muito zoado isso aí, velho A IBZEN tá cagando, mano Pra as paradas, velho Cara, vamos todo mundo junto de novo, hein Mano, que guild que é essa aí? Que nunca vi Tá tão forte assim Mano, é meu tá exploit Que acabou de cair do meu lado Me deu uma sleep Eu tô conseguindo ter teleporte Cusão do caralho Otário Aí, vamos no mapa de cima Que eles estão aqui embaixo Nossa, mas ela mata andando, cara É incrível Ah, velho É foda, né? Aí, Goku Conseguiu arrumar a PT já ou não? Tô entrando aqui Mano Ele tá aqui, ó 105 e 35 Coordenada Ele não tá deixando passar da ponte É, você já arrumou aí? Então deixa eu voltar Claro, bem Beleza, tô chegando aí Tava indo pro portalzinho lá Tô aqui, ó Cara Acho que essa guild tá só upando, velho Que não é possível Os caras tão muito fortes Mano, tá um poeiro 900 mais A metal exploit Quase level maior Aqui, ô, mano Tô aqui, ó Winnerzinha Tá o... A gente continua em debenter Ou vai pro altmoer? Fora que Os caras da boutique perguntaram A gente falou que Nós ia ficar aqui, né? Pode clicar, Goku Valeu Ah, CF Latino ganhou lá agora, né? Os caras vão tentar recuperar, então No guild recuperou Em 10 segundos Mano, tirei mil e pouco Agora dela, hein, velho Matei Filha da puta do caralho Morre Seu lixo Ah, não deu tempo de teleportar Ah, fiquei tão emocionado Que eu matei o pau no cu lá Ah, mano Morri, velho Lixo Lixo Noob Eu acho que esse negócio tá funcionando, viu? Da Slayer Porque eu ouvi ele soltando essas bolinhas Tá, claro que funciona Funciona assim Beleza, Goku Pode... Opa Ai, foi mal, carai Acho que Acho que foi todos os buffs já Dá pra quicar Pode quicar Pode quicar Sim, ela tem Blue 7 e duas armas XA Assim que virar a Season 15 de A11 Ela tá com um X Blue e arma já E o set novo Porque todos os itens dele Tá pronto pra transformar Pegou um switch aqui, mano Beleza, vamos lá, galera Vamos lá Já, sério? Ai, carai Mano, que lag, velho Não consegui, cara Andar de lag, cara Bota fé Teleportar, mano Ainda bem que eu consegui teleportar, velho Por isso que é bom usar teleporte, galera A gente tem que se organizar melhor Pra subir meio junto É o Stone aqui, velho O ideal Eu tô na ponte aqui Tem só um mestre me subindo aqui É, o ideal era se começasse a Começasse a grupar ali, pessoal Na Na entradinha ali Do mapa Mas não entrar, tá ligado? Ah, os caras fizeram de propósito Se acesse esse latino Pegar um E a no guild o outro, tá ligado? Mano, o cara tá me achando, velho Eu não sei se tem algum slayer Falando pra eles Onde que a gente tá Ele tá me achando, velho Você bota fé? Mano, eu nasci longe pra caralho O cara tava chegando em mim E me deu o slip Eu consegui ter o teleporte Deve ser slayer, né? Ah, MetaSport Tá aí, cuidado, galera Cara, essa MetaSport Meu Deus Eu não tenho condição, cara Tem um BK ali só dando gelinho no nosso Telen Esse gelo dá um slow da porra Matei todos eles ali, beleza? Onde tinha o BKzinho deles ali O Ampere, o Ampere não Aquele outro DL Lá, tua porra toda A entrada de baixo Ali que eles estão Tem três fortes Falto, você e Funcils Consegue upar quanto leva em uma semana? Ah, depende, né? Matei todo mundo deles aqui Essa é a hora pra vocês virem Chegando O RF no hack aqui, tá? Acabei de filmar Vamos, galera Limpei tudo aqui a parada Só vocês virem Consegui chegar Não, é do BID, pô BID não é É o The Bender que nós estamos, né? O The Bender tá cheio de nego aqui, cara Pô, eu tô aqui, cara Só tem o SM Eu vou chegar perto do switch de baixo O SM de ASL é level 4 Tem um caralho de nego do switch aqui Ó, mano Tô matando Ah, vocês vão ver no vídeo lá depois Ó, pá E aqui, ó Tem um DL nosso aqui, ó Pega um switch ali, mano Cuidado só pra não morrer Ó, cara Ah, se tivesse mais uns caras Fora que tem os SM muito fortes aqui Vocês iam morrer Cara, chegou um SM Que essa não tô matando Ó, ele canta tá aqui, ó É, eu tô matando aqui, ó Boa, mano, ó Tem muita gente Um DL Nossa, o DL é muito forte, cara Ó, Strike Pega aí, Strike Correu o DL, hein Tô aqui Morre, trouxa Falta só o DL deles pra matar só, cara Tô no switch, tô no switch aqui Beleza Pega um switch lá, mano Ô, Júlio Ô, galera Pega switch, galera Pega switch Tô perto do switch de cima Pega switch Os caras tão andando Atrás do cara, velho Tô no switch ali Tô no switch de cima, galera Tem dois caras atrás de mim Tem um monte aqui, ó No switch da esquerda Matei, matei Pega switch Ô, Júlio Pega switch, Júlio Tô no switch de cima Vai, vai, vai Tem dois no switch da esquerda Mano, os caras ficam Mano, os caras ficam andando Atrás dos caras Tá ligado, mano Não, velho Vocês tem que chegar e pegar a switch Morri ainda Deixa que eu mato, velho Não Ô, os caras ficam atrás dos malucos, cara Véi Pega o switch, cara O cara ainda atrás do ampeiro Com uma RW, velho Bota fé O cara Dá PT, Goku Se puder Nossa, cara Eu matei pra caralho agora, velho Mas matei muito Matei o ampeiro Não, daí tinha uma O Hellcat Não vai atrás dos caras, mano Você tava indo atrás dos malucos fortes pra caralho Que você vai ter relar Bugou? Não Tô com tudo aqui já Pode ficar se chegando Pode Ah, tá Achei que supera, hein Os caras estão com tudo aqui na frente O ampeiro tá entrando aqui O Hellcat tá entrando sem buff Porra, quase pegamos, velho Matei pra caralho, mano Quase, velho Quase, quase Faltou Só faltou pegar a switch Se os nossos players Vocês tem que entender o seguinte Se pegar o switch Por 10 segundos Eu quebro a estátua Eu tava lá Tinha um monte de player nosso Eu tinha matado todo mundo Tava filé, velho Ah, eu usei o teleporte Nem precisava ter usado Mas foi bom Ela é tão bom Que ela descobre onde você tá também Não, ela chega Tá com embute Tá com aquele teleporte lá, cara O pessoal usa no podcast Galera, pelo amor de Deus Galera, pelo amor de Deus, velho Vamos lá, vamos lá, cara Eu tava quase ganhando Meu Deus Essa nós perdemos agora É por muito pouco Nossa, os cara tá na porta Ele quase matei ela, velho Os cara tá tudo pra fora Ele tá pra fora do mapa Depois da ponte Tem que colocar o DL O main em algum lugar Eles tão fechando as entradas Mano, mano Aonde eu chego eu morro Então, tá todo mundo assim O DL Goku, tô aqui, Goku Mano, se estendeu, velho Nossa, matei demais Isso aqui, velho Tá foda Vamos fazer um rush Todo mundo junto aqui Todo mundo na entrada A gente entra junto Pro DL Ficar bem posicionado Pô, os cara falou pra nós ir Alckmar, que vocês acham? Eles vão tentar pegar o Dbender Vamos pro Alckmar, então, galera Bora Alckmar É a da esquerda aqui pra cima Pode que caiu aí Sim Goku Alckmar, então, galera Rush, ao Deixa eu morrer aqui Porque eu tô sem TP Tá O bizarro Agora tá tranquilo Ah, não Chegou um satanás aqui Já tô em Alckmar Já tô em Alckmar, galera Galera, é sete minutos, cara Meu Deus Galera, Alckmar agora Tô chegando, hein Já cair de cara Um SM comigo, velho Bota fé Eu caí Já tinha uns quatro, cara Já tá Caindo, tendo no colo Já Não, tipo assim, mano Tá, tá chegando Vou ir aí Vou tirar o SM pra ele Nub, ele não me mata, não Olha, tem dois Nossos chegando Tá, tá Galera Pera aí, vou limpar aqui Tá cheio de cara Aqui deles aqui Só um pouquinho Pera aí Fazendo a limpeza aqui Tá, um switch aqui é nosso Beleza? Só preciso de alguém Vem aqui pra pegar o switch Eu tô chegando Eu peguei um Debaixo da esquerda Eu peguei um aqui também Debaixo aqui Pode vir, pode vir agora, galera Só tem o SM aqui Mas é noob Isso, pegou aí? Segura aí, strike Eu vou tentar matar ele Galera Só quebrar Vou quebrar a estátua Puta, alguém perdeu o switch Eu vou morrer Eu vou morrer Mata o SM aqui Ai, caralho, velho Quebrei, quebrei É nosso Alguém mata o SM aqui Onde, onde? Qual dos lugares? Aqui, ó No switch Tô indo Os caras tão vindo 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 Ah, os caras tão vindo Ai, desgraça Vou dar o contrafeite Matei, matei um Matei um Só tem mais outro Tá, acabou já Acho que você matou o outro Sim Beleza Beleza Vamos ficar no switch Galera Vamos focar no Vem quatro pessoas Comigo Vamos pegar o outro Mata dele Eita, porra Tem um monte aqui No switch da esquerda Vamos dividir Vamos um pouco Para a debenda Vamos ficar tudo No switch só, velho Tá ligado? Nós estamos ficando Aqui, ó Vamos ficar perto da jury Aqui, ó Pegaram os da esquerda Tá, vou tentar descer ali Fica vocês aí Um bolo aí Tá, mas tô matando Tudo aqui Relaxa Só tem só o SM De level quatro Fica É melhor você escorrer Falta só o SM De level quatro, mano Matei Caralho Fiz a linha Tem mais outro Beleza Deixei eles lá Ó, um SMzinho Noob dos caras aqui Fez a linha Pra nós aqui, mano Eu matei o De level quatro Matei o Os caras tudo Mano, tem um SM Morri, morri, morri Morri, chegou um SM Do meu lado Que eu morri Mano, o SM Tá de legendário Me matou, velho Bota a fé nisso Cara, eu vou Eu vou abandonar Esse LW aqui Vai tomar no cu, cara Cara, é muito ruim, cara Cara, eu tô no meio De um monte de gente Já já levou Um milhão aqui Só preciso esconder Esse DL, velho Status D acabou Pode quicar Tomar no cu Nasci no colo de três Aqui, velho Falta status Aqui também Esse DL de level quatro Chegando pelo sul Aí, viu Galera Vocês tem que segurar Pelo menos no switch Se tiver uma pessoa Nossa em um switch Eles não conseguem Pegar o mapa Entendeu? Mano, eu tô dando de cara Quatro minutos, cara Eu tô indo pra aí, velho Eu vou tentar ficar aí Nem vou ficar tentando matar Eu vou tentar ficar Só segurando no switch Pelo menos Só que sozinho Tá ligado? Eu tô no switch da direita Nossa, agora eu nasci longe Tava nascendo perto Toda hora Olha lá, galera Falta três minutinhos Eu tô correndo Porque eu tô sendo perseguido Fica todo mundo Em um switch Isso, isso, isso Galera Foca no switch Ajuda eu Estou durando uma summoner Violenta Que pôto lá Vai, vai, vai Tenta dar sleep Matei Morreu Beleza, beleza Vamos lá Puta, eu tô vindo aqui Num rushzinho Pois é Eu vou tentar pegar eles aqui Ah, cara A Mota Exploit Chegou E chegou Violenta, hein, cara Não sei, não O ampueiro Tá no switch, hein, galera Ah, mano Cai na cara Do ampueiro Então eu também Se a gente ir pra The Bender Os caras tão tudo Querendo pegar Alckmar Vamos, vamos Estão no nosso mapa aí Vamos pegar nosso mapa Tá todo mundo Em Alckmar agora É pra Alckmar ou The Bender? Cara, vamos Vamos pra The Bender The Bender The Bender porque tá acabando o tempo Dá pra nós fazer rush Galera Geral The Bender Quem tiver Goku, faltou o buff, Goku? Faltou os buffs da Elfa Não Faltou o damage Pode dar buff Sem dar PT Só o damage Tá Você deu defesa Demage Eu preciso Demage Beleza Galera Galera, ó Os caras vão pegar Pois é E vamos pegar The Bender Agora Dois minutos Caralho E galera Vem Tô sem buff Caralho Cadê A Da buff de Elfa Pelo menos aí Por cima Nossa Que hora The Bender Essa Mano É só entrar Cada um Esqueça os caras Pega a suite Caralho Tem um monte aqui Véi Ah, também sleep Também tudo Já era, mano Já era Eu parei muito longe Véi Beleza Agora eu tô chegando Eu vou chegar sozinho Não vai adiantar nada 40 segundos Eu tô no site Eu tô no site De The Bender Eu tô no site Tá, matei dois É que eu tô no meio do suite Mas tem muita gente Vamos galera Matei todo mundo aqui Cadê os caras Vamos galera Vamos galera Cadê os caras Tá, falta O suite de baixo Tá faltando aqui Vamos lá O que é isso, mano Chegou um Porra, chegou Mataram e mataram Mataram Morri Morri do nada, cara Mas matei um monte deles Mas morri Já era, acabou Segura, segura Pega o suite Ai, caralho Pronto, suíte Acabou 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 Mas dá pra brincar ainda Dá pra matar alguém Enchendo no meio do caminho Já morri Ah não, tá difícil Quem pegou os mapas mesmo? No guild os dois mapas No guild os dois mapas Cara, eu vou falar pra vocês É impossível nós ganhar deles De level que nós estamos Os caras além de ter level Tem item, tá ligado? E tem hack E tem hack Aham, tinha Ah, fiz 990 pontos Tá bom pra caralho Olha, nunca fiz tanto ponto 210 Eu vou abandonar essa Cara, eu vou abandonar essa E pior que os caras tem um ranço Da CS latino Da boutique Bora de CC Entrei Tomara que a água É isso aí meus amiguinhos Foi muito bom ter vocês Com as marcas Levou uma pedrada Pedrada Tá bom pra caralho Tá bom pra caralho